Quis saber quem sou, o que faço aqui. 49 anos depois, voltaram a ouvir-se as canções de Abril. Os temas emblemáticos associados à Revolução dos Cravos foram interpretados por cantores e músicos do Conselho de Caminha durante o concerto comemorativo do 25 de Abril. Este ano tentámos fazer uma coisa diferente, tentei fazer um bocado um filme histórico do que foi o 25 de Abril e as músicas que, na minha opinião, pode não ser a mais certa, mas na minha opinião e na do meu colega José Paulo Ribeira, que foi o diretor musical, que se enquadravam mais com cada periódico e cada momento do 25 de Abril, desse dia tão importante para o povo português e para a nossa liberdade e democracia em Portugal. Mais uma vez, sempre com músicos fantásticos aqui do Conselho, eu realcei um bocado no palco importante que contámos com dois músicos completamente novos a tocar e a dirigir por eles próprios, ou seja, sem estar com aquele habitual grupo de músicos que nós estamos a tocar. Tentámos expandir um pouco também para dar oportunidade a novos valores e a novos talentos da música. O Cine Teatro dos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora recebeu o espetáculo que deu início às comemorações do 25 de Abril em Caminha. A música faz parte da nossa vivência comunitária e nós, até em tempos de Covid, quisemos marcar mesmo a presença da música para alegrar também aqueles que estavam em casa e fizemos uma sessão parecida com esta, mas por via da internet. E decidimos agora fazer o retomar desta nossa atividade presencialmente com os artistas, com os músicos e também com a escolinha de dança do nosso etnográfico apresentear-nos com este belíssimo espetáculo que aqui tivemos no Cine Teatro de Vila Praia de Âncora. Nós apostamos na cultura, nós apostamos naquilo que são as nossas raízes e a nossa identidade. E o 25 de Abril foi isso mesmo, foi uma libertação da arte, da cultura, da música e estas músicas que ouvimos aqui hoje são aquelas músicas que nós conhecemos de toda a vida. São as músicas de Abril, as músicas da liberdade e que forma mais fantástica de comemorar a liberdade ouvindo estes intérpretes a cantar as músicas que nos fazem recordar estes momentos. Nove cantores e músicos e ainda vários dançarinos da Escolinha de Folclore do Etnográfico de Vila Praia de Âncora foram os protagonistas do concerto Canções de Abril que terminou com grândula Vila Morena. E aí E aí